O Nico acha que eu sou saco de pancada, ele vive me batendo, fica me chutando. Só porque ele faz karatê, ele acha que o papai é saco de pancada, né? Não. O Nico faltou na escola hoje, ele acordou bem, ruimzinho. Iria pra escola, porque eu acordei ruim, e o papai falou pra eu ir no médico, só que eu não queria. Então a mãe do Nico falou que aqui no Japão tá tendo uma gripe que tá inflamando bastante a garganta das crianças. E ela falou assim, mesmo que ele esteja melhor, leva ele no hospital só pra garantir que ele não tem nada. E aqui estamos, olha como é legal essa clínica aqui, ó. Fica no meio do mato, ó. Como eu avisei o moço da recepção que o Nico teve febre ontem à noite, ele falou pra gente esperar dentro do carro, que eles vão preparar tudo, que alguém vai vir fazer o teste do corona nele. Galera, eu quero 10 mil likes desse vídeo, hein? Se eu estiver bem, eu vou andar de skate, eu vou acertar uma manobra muito legal, hein? Não pode mexer, hein? Espera, 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 espera. Foi? É ruim, né? Sim. Olha a boca desse peixe. Nossa! Quero ver de pertinho a boca. Ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá. Nossa! Ele tem o dente afiadinho. Olha, ele tem o Nemo também, ó. Tem três. Estamos aqui agora. O Nico não tem corona. Ele vai ser atendido pelo médico daqui a pouco. 13.430. Esse é o valor que era pra ter ficado a consulta do Nico. Só que felizmente aqui no Japão esse valor é todo coberto pelo governo. Criança até os 16 anos não precisa pagar nada no hospital. Ele fez o teste do corona. Ele passou na clínica e pegou remédio também. Então nada disso a gente precisa pagar. Enquanto eu ou a mãe dele estiver pagando o seguro de saúde, que é meio que obrigatório aqui no Japão, ele vai ter esse benefício. Se a gente não pagar, aí eu acho que ele não tem. Eu não tenho certeza. Mas ainda bem que a gente não precisou pagar nada, porque é um dinheiro, hein? Uma nota. Tamanho 120, tamanho 140 e tamanho 150. Que que é isso aí? A gente pegou errado. Guarda lá, vamos pegar a camiseta certa. Pronto, esse daqui é o certo. Vamos lá ver se pode... Eu venci o de mulher. Desculpa, o papai pegou errado. Ah, você colocou a camiseta ao contrário. Tá tudo errado. Ah, esse tamanho mesmo, ó. Que da hora, hein? Agora sim. Sério, você quanto é esse? 120? 130, tamanho. Olha o jeito como é que paga aqui, ó. Aqui dentro. Dá pra colocar em inglês. Ó, dá pra colocar? Hã? Dá. Hã? E esse, 200? Preciso de uma sacola. Uma sacola pequena. Só colocar o dinheiro aqui. E aí? Olha o outfit do Nico, ó. Camiseta da Uniqlo. 590 ienes. Boné ganhado do tio Leiton. Do Japão. Olha que bonito esse boné. Calça comprada pelo papai. Mil e seiscentos ienes. E tênis comprado pelo papai. Lá cai. Sete mil e setecentos ienes. E aí? Tá boy? Uhum. Muito boy! E mostra seu celular. Celular ganhado pela mamãe. Ó o Nico, ó. Tem um iPhone. Todo o Playboyzinho. Conta a história da sua carta de motorista. Eu tava no lugar da turma da Mônica. E eu conheci o Maurício de Souza. Ele veio do Brasil até o Japão. Aí? Quando eu fui sair, eu pedi pra minha mãe. Que eu queria tirar foto. E eu não sabia que era a carta de motorista. Aí? A minha mãe falou. É a carta de motorista. Aí eu falei. Eu vou querer. Aí um policial fez pra mim. Que da hora. Será que o Nico pode dirigir o carro do papai? E tem... O Sansão tá aqui, ó. Olha só. O Sansão saiu na foto junto com você. Aham. O Sansão consegue dirigir também. Mano, você tem um Thunder novinho. E você tá andando com... Com o eixo da Baker, que tá empenado. Tá vendo, ó? Não dá pra entender, mano. Tá no skate novinho. Ele tá com aquela carroça ali, ó. Nossa! Quase bateu na sua cabeça. Vitinho tinha acertado de prima. Aí não filmou. Aí quando vai tentar filmar, cai. Camerofobia. De novo. Tá. Agora foi! Logo, logo é você que tá fazendo essas coisas, hein? É. O skate do Nico tá bem torto. E podem ser vários problemas. Pode ser as borrachinhas. Tá vendo? Já tá um pouco comida aqui a borrachinha, ó. Isso aqui pode ser um problema se você tiver o skate torto. Mas o dele, o principal, tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Se chama chupetinha. E é o principal problema do skate dele, tá bem torto. Então, eu vou ter que trocar a chupetinha ou se não, trocar de truque. Como eu não tenho dinheiro pra comprar um truque novo, eu vou ter que procurar as chupetinhas. Paz, eu perdi um negócio da hora aqui do Nico. Ele acertou de primeira. Vamos ver se vai de novo. Olha! Rapaz! Parabéns! Que da hora, tá aí. Que da mole! Parabéns! Iha! Iha! Quase! Ah, muito bom! Mostra lá a altura que é o palco. Por isso que eu subi de outro jeito. É desse tamanho aqui, ó. Ô, louco! Taca aí. É assim que se faz pra aprender a subir as coisas. Quando você não consegue ir na altura certa já, de cara assim, você não tem muita confiança. Você começa assim, ó, de pouquinho em pouquinho. Aí você bate, bate o meio de skate e sobe. Bate o meio de skate e sobe. Bate o meio de skate e sobe. Aí quando você tiver confiança, você vai dar o ôlão alto. A última vez que a gente veio na pista, o Nico não tava conseguindo fazer carving direito. E olha a diferença pra hoje. Quem não sabe o que é carving, é girar nessa piscininha aqui, ó. Hoje ele conseguiu fazer quatro voltas sem remar. Olha lá, ele tá indo um pouquinho mais pra cima do que ele ia antes. Então ele tá conseguindo pegar mais velocidade. A segunda volta. Aí, ó. Terceira volta. Tá vendo ele usando bem as perninhas, ó. Aí vai ficar forte. Vai ficar com a perninha bem forte. Aí, quatro voltas, ó. Ah, quase cinco voltas. Muito bom. Ó. Joinha pra você. Hã? Joinha pra você. Hoje você andou muito bem. Cansa demais. Outra coisa que ele tá tentando aprender. Vai. Ai, quase. Última tentativa pra gente ir embora, hein. Vai. Aê. Primeira vez que ele consegue sozinho. Né? Joinha de novo pra você, ó. Assim, ó. Assim, ó. Muito estrela, quatro. Eu vou cair, eu vou cair. Eu vou cair. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ganhei. Ganhei. Olha o tamanho do dedo do papai, ó. Banho tomado. Remédio tomado. E esse desenho, tio, vem. Árvore de coco. Eu vou colocar os cocos aqui, ó. Galerinha, o papai, o papai e o Nico vai ficando por aqui. Não faltem na escola sem motivos. Só se estiver realmente doente. Né? Uhum. Estudem bastante. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Beijo e abraço do papai e do Nico. Se inscreve no canal. Deixe o seu like. Os dez mil likes, hein. E... Ative o seu vídeo. Né?